Se você mudasse um pouquinho O que eu mais queria é ter uma família junto com você Meu amor, você nunca ligou Você só quer saber De viver na balada Passar a madrugada Até amanhecer Enquanto eu Fico trabalhando Sempre esperando Você mudar Enquanto isso Vou ficar aqui Esperando o dia Você voltar pra mim Se esse dia chegar Eu quero te dar o que você nunca teve, meu bem Pode ter certeza Se esse dia chegar Eu quero te dar o que você nunca teve, meu bem Pode ter certeza Se você mudasse um pouquinho O teu jeito de ser, meu amor Já seria bom Você sabe O que eu mais queria é ter uma família junto com você Meu amor, você nunca ligou Você só quer saber De viver na balada Passar a madrugada Até amanhecer Enquanto eu Enquanto eu Vivo trabalhando Sempre esperando Você mudar Você mudar Enquanto isso Vou ficar aqui Esperando o dia Você voltar pra mim Se esse dia chegar Eu quero te dar o que você nunca teve, meu bem Pode ter certeza Se esse dia chegar Eu quero te dar o que você nunca teve, meu bem Pode ter certeza A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Pode logo por meus braços E esqueça o que aconteceu Eu já estou pagando O castigo que você me deu Sinto muito a sua falta Nunca deixei de te amar Eu sei que eu fui errado Por ter falado assim com você No dia do acontecido Na hora eu falei E se prender fria, meu bem Depois que você foi embora Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém 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 Depois que você foi embora Morinha bonitinha, gostosinha Eu sei que você gosta De me provocar Teu jeito me fascina e me alucina Faz meu coração acelerar Quando você passa na rua Desfila no semi no ar Com chote encolado e barriga de fora A galera subiu, você olha e sorria Como você adora, adora, adora Num baile por onde vai Você deixa os homens Empilotizado Se vai num baile de funk Ou numa rota de samba Ela dança, remexe, rebola Como você adora, adora, adora Morinha desse jeito Não tem jeito, você nunca perde O teu rebolado Num baile por onde vai Você deixa os homens Empilotizado Se vai num baile de funk Ou numa roda de samba Ela dança, remexe, rebola Como você adora, adora, adora Eu vou num baile por onde vai Eu não quero e nem preciso Que você venha me ver A dor que eu carrego São causada por você O que você me fez O que você me fez Entre nós tá acabado Vai embora de uma vez O que você me fez O que você me fez Entre nós tá acabado Vai embora de uma vez Por todo esse tempo Que nós dois ficamos juntos Eu sempre te amei E você também me amava Há pouco tempo atrás Você começou a mudar Com a influência de amigas Saia sem me avisar Eu não posso aceitar Com essa e outra situação Já não quero você Já não quero em você E minha vida Muito menos no meu coração O que você me fez O que você me fez Entre nós tá acabado Vai embora de uma vez O que você me fez O que você me fez Entre nós tá acabado Vai embora de uma vez Até nós tá acabado No meu coração O que você me fez Porque eu isso me fez Es итог O que você me fez Eu vou ouvir Well, isso eu acho Eu vou ouvir Amanhã bem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida Conjugal, mandei ela de volta Pra sua terra natal Amanhã bem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida Conjugal, mandei ela de volta Pra sua terra natal Agora sem mulher, já não tenho o que fazer Chamei os meus amigos e vamos para o papo Eu fui pro papo mesmo Cachaça com limão Não dispenso a cerveja e o conhaque de alcatrão Eu bebo a noite inteira, chega a hora que eu quiser Demorei, mas me livrei dos laços dessa mulher No dia seguinte, fui de novo para o bar O garçom vem me dizendo, já sei o que vai tomar Eu falei pra ele, não quero nada forte não Hoje eu quero tomar vinho, diz que é bom pro coração O garçom me trouxe um cadáver pra me ver Já fica longe de tudo, tinha para eu beber Eu falei pra ele, vou tomar todas que tiver Hoje estou comemorando a saída da mulher Amanhã bem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida Conjugal, mandei ela de volta Pra sua terra natal Amanhã bem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida Conjugal, mandei ela de volta Pra sua terra natal Nesse dia comezado, são rock, são funé Até o cantinato vale, quem mais gosta é mulher Tinha sangue de boi, tinha goi, tinha chapinha Passei o rodo em todos, comei tudo que eles tinham Tomei um vinho estranho, que se chamava canção Depois de minha noite, já estava chapadão Amanhã bem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida Conjugal, mandei ela de volta Pra sua terra natal Amanhã bem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida Conjugal, mandei ela de volta Pra sua terra natal Tentei, mas não deu certo nessa vida Meu pensamento é livre como o vento e como o mar Meu pensamento faz seguir você por onde quer que vá Pra ter certeza se você está bem Porque se você tiver Eu vou ficar lá também Por amor, a gente faz tudo pra vencer na vida Mesmo que tenha uma vida sofrida Mas a gente quer viver Por amor, a gente nunca abandona o barco Desde o coração estampa em pedaços Mas a gente quer seguir Eu sei que você sabe O quanto eu te amo e te quero bem Mas eu também sei A força do amor E de você também Se nos amamos Se nos amamos Não precisa esconder Eu quero é viver Eu quero é viver pra sempre Bem juntinho de você Por amor, a gente nunca abandona o barco Mesmo que tenha uma vida sofrida Mas a gente quer viver Mas a gente quer viver Por amor, a gente nunca abandona o barco Por amor, a gente nunca abandona o barco Mesmo o coração estampa em pedaços Mas a gente quer seguir Eu quero é viver Eu sei que você sabe O quanto eu te amo e te quero bem Mas eu também sei A força do amor e de você também Se nos amamos Não precisa esconder Eu quero é viver pra sempre Bem juntinho de você Por amor, a gente vale tudo Pra vencer na vida Mesmo que tenha uma vida sofrida Mas a gente quer viver Por amor, a gente nunca abandona o barco Mesmo o coração estampa em pedaços Por amor, a gente nunca abandona o barco Mas a gente quer seguir Por amor, a gente nunca abandona o barco Mesmo o coração estampa em pedaços Mas a gente quer seguir Por amor, a gente nunca abandona o barco Mas a gente quer ir pra sempre Por amor, a gente quer ir pra sempre Amigo, a gente quer ir pra sempre Amigo, eu preciso te falar O que eu sinto Não dá mais pra suportar Amigo, a mulher que eu tanto amo De repente resolveu me abandonar Amigo, eu preciso de você Os seus conselhos E o que tem pra me dizer Amigo, estou aqui pra te ouvir Como amigo, eu preciso te escutar Amigo, eu entendo a sua dor Por amor, alguém já sofreu assim Amigo, não carregue este passado Deixe de lado Vá viver a sua vida Amigo, eu quero ainda lhe dizer A sua vida você tem que refazer Amigo, quando resolver casar Escolha bem a mulher que vai morar Amigo, a sua história eu já escutei E os meus conselhos também já te dei Fica em frente Procura outro amor Amigo, muito obrigado por me escutar Os seus conselhos eu vou me lembrar Vou procurar uma outra paixão Amigo, muito obrigado por me escutar Amigo, muito obrigado por me escutar Amigo, eu entendo a sua dor Por um amor, alguém já sofreu assim Amigo, muito obrigado por me escutar Amigo, não carregue este passado Onde é que vai morar Amigo, a sua história eu já escutei Amigo, a sua história eu já escutei Amigo, muito obrigado por me escutar 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 Os seus conselhos eu vou me lembrar Vou procurar uma outra paixão Se inscreva no canal Se inscreva no canal A mulher que eu tanto amo O que foi que eu fiz com ela Pra ela me abandonar Fiz de tudo o impossível Pra ela ficar comigo Ela só me disse adeus Se passaram muitos anos De você eu não esqueço Volta e me faça feliz Não custa você tentar Não deu certo por uma vez Dessa vez Quem sabe dar A minha vida faz sentido Se eu tiver você comigo Eu não aguento mais viver A solidão Paga essa vida Que tu vives E nunca queira mais voltar Quem sabe um dia Você possa Me amar Se passaram muitos anos De você eu não esqueço Volta e me faça feliz Não custa você tentar Não deu certo por uma vez Dessa vez Dessa vez Quem sabe dar A minha vida faz sentido Se eu tiver você comigo Se eu tiver você comigo Se eu tiver você comigo Eu não aguento mais viver A solidão Paga essa vida Que tu vives E nunca queira mais voltar Quem sabe um dia Você possa Me amar Me amar Tô sozinho em casa Sem nada pra fazer Só estou aqui no sofá Pensando em você O telefone do meu lado Querendo que eu ligasse pra você Então o que eu fiz Vou te ligar Vou te ligar pra te dizer Alô Meu amor Só te liguei Porque eu estava com vontade Eu queria matar esta saudade Eu queria matar esta saudade Que eu sinto de você Meu amor Só te liguei Pra te dizer que eu te amo Essa paixão Já dura mais De um ano De um ano Dessa vez estou ligando Pra dizer que estou voltando Eu te amo 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 Essa paixão Essa paixão Já dura mais De um ano Dessa vez estou ligando Pra dizer que estou voltando Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém. 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 Você mexeu com meus sentimentos. Você conhece o jeito que eu sou. Eu sou a mesma pessoa que um dia te amou. Mas hoje eu não te amo mais. Chegou ao fim nossa relação. Meu coração já não é mais seu. Tem outro alguém cuidando dele. Coisa que você não fez. Por esse novo amor eu já me entreguei. Até o seu carinho eu já conquistei. Não tem mais solidão. E a tristeza onde está não sei. Ainda não é mais. Teve o amor eu já conheço. Que Deus conhece as pessoas que estão tentativas. E a tristeza onde está nokun. A grandeza onde está todas as pessoas que estão tentativas. E ela só afazeram. Eu já peguei. Passei por muito tempo na vida Amando quem nunca me amou Eu dei a volta por cima Eu consegui me superar Tocando outra em seu lugar Chegou ao fim nossa relação Meu coração já não é mais seu Tem outro alguém cuidando bem Coisa que você não fez Por esse novo amor eu já me entreguei Até o seu carinho eu já conquistei Não tem mais solidão minha tristeza Onde está não sei Não tem mais solidão minha tristeza Onde está não sei Onde está não sei Onde está não sei Me dê uma chance Para me provar que eu te amo Me dê uma chance Para me provar que eu mudei Se esta chance você me der Você não vai se arrepender Você não vai se arrepender Voltar a ser minha mulher Só hoje Só hoje eu reconheço Que o culpado aqui fui eu Joguei tudo pro alto Até o amor que você me deu Já sofri, chorei demais Marca nos erros Marca nos erros cometidos Hoje eu peço pra você Pra me aceitar como seu marido Me dê uma chance Me dê uma chance Para me provar que eu te amo Me dê uma chance Para me provar que eu mudei Se esta chance Se esta chance você me der Você não vai se arrepender Voltar a ser minha mulher Está fazendo algo em tempo Que nós dois nos separamos Só hoje eu me arrependo Das besteira que eu fiz Você pode ter certeza Nunca deixei de te amar Por isso eu vim até você Pedindo pra me aceitar Me dê uma chance Para me provar que eu te amo Me dê uma chance Para me provar que eu mudei Se esta chance você me der Você não vai se arrepender Voltar a ser minha mulher Me dê uma chance Para me provar que eu te amo Me dê uma chance Para me provar que eu te amo Amém. Eu sempre quis conversar com você, mas você nunca me escutou. Eu não sabia o que e o motivo, você nunca me deu valor. Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa para descansar. A mulher só cuida da beleza, só quer meu dinheiro gastar. Eu já não aguento mais, essa rotina do dia a dia. A relação já não é como antes, por esse motivo agei como amante. Amante sim, ela nunca reclama de mim. Faz tudo o que a minha mulher não faz, se estou com ela, eu tenho paz. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Mesmo que ela não me dê valor, ficar com as duas me dá mais sabor. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Mesmo que ela não me dê valor, ficar com as duas me dá mais sabor. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Amante sim, espero que a minha mulher não saiba. Amém. Eu queria que você pensasse E aceitasse o que aconteceu O amor que existiu entre nós Pra mim já morreu Morreu de uma vez Não quero mais saber O amor é um caso sério Difícil de entender O amor que você tinha Já virou obsessão Com seus ataques de ciúmes Acabou com a relação Não me procure, não me ligue Porque eu não quero mais te ver Se não fosse o teu ciúme Você não ia me perder Eu quero que você Seja feliz com outro alguém Mude as suas atitudes Não vá na onda de ninguém Em relação ao teu ciúme Você tem que confiar A confiança se conquista Você tem que conquistar E aí Música O amor que você tinha, já virou obsessão Com seus ataques e ciúmes, acabou com a relação Não me procure, não me ligue, porque eu não quero mais te ver Se não fosse o teu ciúme, você não ia me perder Eu quero que você seja feliz com outro alguém Mude as suas atitudes, não há na honra de ninguém Em relação ao teu ciúme, você tem que confiar Sua confiança se conquista, você tem que conquistar Eu quero que você seja feliz com outro alguém Mude as suas atitudes, não há na honra de ninguém Em relação ao teu ciúme, você tem que confiar A confiança se conquista, você tem que conquistar Música 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 Só te liguei pra te dizer que não dá mais Só te liguei pra te dizer que é o fim Música 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 E você quis assumir esta relação Me conquistar Me conquistar Me conquistou e depois feriu o meu coração Eu não quero nunca mais te ver Cada um siga o seu rumo É assim que eu vou viver Música Por que nem tio quando falou Que me amava Por que nem tio quando jurou Amor sem fim Ninguém veio me falar E você com outro homem Em seus braços se beijar Música 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 Música